A TV Câmara segue entrevistando os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense em uma nova rodada do programa Fala Vereador. Esta é a última edição de 2022, que ainda será reprisada nas primeiras semanas de 2023. E no programa de hoje eu tenho prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o presidente do Poder Legislativo em 2022, Paulo César Gambarini. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a satisfação em toda a minha e é um prazer, como sempre, estar aqui na TV Câmara. Bom, presidente, a gente começa falando justamente sobre essa nova função pela qual o senhor é responsável de presidir o Poder Legislativo até o dia 31 de dezembro. O senhor conduziu as duas últimas sessões ordinárias do ano de 2022, a 44ª e a 45ª. Nós tivemos votações importantes, como a lei orçamentária e até mesmo a eleição da mesa diretora para o próximo bienio. Qual o sentimento que fica para o senhor de estar carregando as rédeas da Câmara Municipal nesse finzinho de ano? O meu sentimento é que é por pouco tempo. É isso, é por pouco tempo, né? E a gente vem tendo o apoio aí de muitos colegas aqui da Câmara Municipal, a maioria desses colegas intercedendo, interferindo por mim. E é uma satisfação gigantesca, porque eu estou no meu sexto mandato e nunca tive a oportunidade de assumir a presidência da Câmara. Embora por pouco tempo, eu agradeço a Deus, estou podendo mostrar aquilo que eu poderia realizar, sendo eleito presidente para algum bienio, futuramente, agora, se Deus permitir. E mostrando aquilo que a gente pode realizar em prol da Câmara Municipal de Jaú e, principalmente, abrindo um leque para a participação da população dentro da Câmara Municipal. Pena que não há tempo. Eu gostaria de implantar alguns objetivos que eu tenho através de indicação ao presidente da Câmara, ofício, requerimentos de mandatos passados, mas eu não vou ter essa oportunidade. Mas, é por pouco tempo, mas eu acredito que Deus quis assim, por enquanto, e assim será. Nós tivemos aí duas sessões com uma condução bastante tranquila e serena por parte do senhor, o que também contagiou os vereadores. Foram sessões tranquilas, né, vereador? Exatamente. Com respeito ao regimento interno da Câmara, com respeito ao presidente e à mesa diretora, e foram votações polêmicas. Como é o caso da lei da LOA, as emendas que nós votamos, tudo foi numa absoluta tranquilidade. Discussões aconteceram, mas são discussões normais, Angelo. Sim. Discussões normais que são atribuídas à tribuna da Câmara Municipal de Jaú. Mas eu notei nessas duas sessões que houve um respeito bem maior entre os colegas. Bom, vamos aproveitar que o senhor entrou no assunto lei orçamentária anual, né, que foi aprovada a redação final na última sessão do ano, na 45ª sessão ordinária, para falar um pouquinho mais a respeito das emendas apresentadas pelo senhor e que foram aprovadas. Sim. São quatro emendas no total, né, cada vereador tinha aí um montante de 426 mil reais, que deveria ser dividido 50% para a área da saúde e 50% de livre demanda. Sim. Começando pela primeira emenda, então, que o senhor apresentou, Paulo, que destina aí mais de 133 mil reais para a aquisição de um automóvel para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. É uma demanda dos funcionários que vai ajudar na melhoria do serviço prestado? É o seguinte, eu estive em visita na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, falando a respeito de uma lei que está em vigor, que é a lei da entrega legal, né, incentivando a Secretaria, a doutora Cândida, a divulgar essa lei, porque muitas mulheres pensam que entregar uma criança, mesmo na gravidez, é crime e não é. Sim. Então, a entrega legal, e eu tive a oportunidade de conhecer todo o aparato, já conhecia, mas eu tive o prazer de conhecer mais profundamente esse aparato, e nós notamos. Eu mesmo notei a falta de um veículo para essa Secretaria que está completando dois anos sem feminicídio na cidade de Jaú. Então, eu enxerguei, eu tive uma visão de que um veículo seria o ideal para ajudar nesse trabalho e manter esse zero índice de feminicídio na cidade de Jaú. E cheguei a comentar com a Secretaria, cheguei a comentar com a assistente social, e elas me informaram o quão bom seria, o quão bom seria a aquisição de um veículo para que elas pudessem realizar um trabalho ainda mais a fundo de proteção à mulher. Então, nós fizemos essa emenda, Angelo. Aproveitando, inclusive, esses dois anos de feminicídios, geraram uma repercussão grande em nível nacional. A própria Maria da Penha gravou um vídeo parabenizando o município por esse feito, né, vereador? Bem lembrado, Angelo. Muito bem lembrado. E eu fui comunicado a respeito desse vídeo e, sem dúvida alguma, emociona, gente. Emociona porque, como você tem conhecimento, os telespectadores têm conhecimento de que nós temos um trabalho voltado, através de documentação, em sessão da Câmara Municipal, voltado para a violência contra a mulher. E a mensagem que a Maria da Penha nos enviou, sem dúvida alguma, foi muito gratificante, principalmente para a secretária, para os funcionários da Secretaria da Mulher, para os voluntários que ajudam. Sem dúvida alguma, um fato marcante que eles vão guardar no coração para sempre, assim como eu vou levar para sempre. Vereador, vamos para a próxima emenda, em que o senhor destina 80 mil reais para custeio, enfim, para o desenvolvimento dos serviços prestados pela APAI aqui de Jaú. Também é uma importante instituição que presta um serviço de excelência. Com certeza. Nós fomos procurados pela diretoria da APAI, né, há um tempo atrás e eles nos informaram a preocupação deles com relação ao proposto na nossa emenda. E prontamente nós atendemos o pedido. Quisera eu, pudesse propiciar a APAI um valor maior, mas infelizmente no tempo que a diretoria me procurou, já tinha comprometido alguma parte desse dinheiro para outras situações que nós estamos comentando. Mas eu acredito que será de bom uso para essa entidade. Já que eu tenho um filho deficiente, tive uma irmã deficiente e a gente sabe o quanto é importante o trabalho realizado pela APAI em nossa cidade. Bom, o maior volume de recurso, né, um montante aí de aproximadamente 163 mil reais, foi destinado pelo senhor para a área da saúde. Mais exclusivamente para a realização de cirurgias ortopédicas, um convênio que deve ser firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa. Outros vereadores também fortaleceram essa demanda, já que a fila, ela deve ser grande nessa área, vereador. Isso, isso. É, nós pensamos muito nos idosos com relação a essa emenda. Quantos e quantos idosos sofrem aí na parte de ortopedia e a gente está querendo aliviar esse sofrimento, está querendo com toda a fé, com toda a vontade do mundo, diminuir essa fila de espera, porque muitos precisam ser atendidos. E muitos, aliás, eu acredito em estado grave, que necessitam urgentemente de uma cirurgia ortopédica. Então, nós conversamos com o doutor Segura, conversamos com a Irmandade de Misericórdia de nossa cidade, e eu pude sentir o quanto é necessária uma emenda nesse sentido. Por isso, esse valor, justamente para beneficiar as pessoas que mais estão necessitando, principalmente, na minha visão, os idosos. Os idosos. O senhor tem sentido, no próprio gabinete, a procura dessas pessoas por cirurgias, ou até mesmo pedindo informações de como fazer para entrar na fila? O senhor tem sentido essa demanda? Sim, além do meu gabinete, eu recebo muitas informações a respeito disso, muitos pedidos pela minha rede social, pelo Facebook. E o contato que eu tenho fisicamente, corpo a corpo, com as pessoas, porque eu sou uma pessoa de ir para a rua, entendeu? Eu procuro visitar bairros, procuro ter contato com a população, e a gente sente isso, sente o quanto é doloroso nesse sentido. Então, podem estar certos, esse dinheiro será muito bem aproveitado. Bom, e finalizando a quarta emenda proposta pelo senhor ao orçamento de 2023, o valor de 50 mil reais para o abrigo São Lourenço, para a aquisição de equipamentos de fisioterapia, que é importantíssimo também, até por conta da idade dessas pessoas que estão no abrigo, né, vereador? Exatamente, Ângelo. Eu tenho uma filha fisioterapeuta, e ela estava conversando com ela, ela me informava o quanto é importante equipamentos, uma fisioterapia adequada, profissionais carinhosos, profissionais dedicados para cuidar desses idosos do abrigo São Lourenço. E nós recebemos um ofício da diretoria do abrigo São Lourenço, pedindo a ajuda em emendas. Eu queria ajudar também, por exemplo, na infraestrutura do abrigo, além da fisioterapia. Mas não foi possível justamente por causa dos valores apresentados nessas emendas anteriores que nós acabamos de citar aqui. Mas eu acredito que é um dinheiro super bem aplicado na parte de fisioterapia, porque o idoso, ele precisa. Tem muitas dores, muitas dores na coluna, muitas dores no pé, na perna, nos braços, e também uma fisioterapia cardiológica, pulmonar, uma fisioterapia, uma fisioterapia na parte mental, e a fisioterapia, como todos sabem, é muito importante. Engana-se quem pensa que a fisioterapia não vale nada. O Neymar, por exemplo, ele foi recuperado através do quê? Da maior parte, através da fisioterapia. Então, isso mostra o quanto é importante. E nós destinamos, então, essa verba de 50 mil reais ao abrigo São Lourenço, entidade que necessita muito na cidade, inclusive quem puder agir, ajudar o abrigo São Lourenço de outras formas, ajuda que você estará, não doando dinheiro, você estará investindo numa situação de amor, numa situação necessária para os idosos que lá se encontram hoje. E é interessante essa iniciativa das emendas impositivas, algo inédito aqui em nosso município, e acredito que em toda a região foi feita uma alteração na própria lei orgânica, e agora, de fato, o vereador tem a possibilidade de destinar, de forma impositiva, recursos no orçamento, que é uma maravilha, né, vereador? Sem dúvida alguma. Olha, inclusive para a oposição. Você pode observar que o prefeito Ivan Cassaro acolheu também as emendas da oposição. Isso significa o quê? Que ele quer fazer um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal de Jaú. Alguns a gente pensa ou acredita que não querem, né, realizar esse trabalho em conjunto. Mas, pelo menos da parte do prefeito, ele está disposto a manter uma Câmara Municipal unida, voltada para o bem da cidade. Inclusive, o Poder Executivo encaminhou ao longo do ano alguns projetos para abertura de crédito adicional suplementar, para a realização de obras e demandas importantes para a população jaúense, como a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED aqui no município. O senhor, inclusive, já havia abordado esse tema por meio de requerimentos, já vinha cobrando isso do Poder Executivo. E como é que é para o senhor poder participar desse projeto que foi aprovado e deve ser colocado em prática muito em breve? Muito em breve, se Deus quiser. Já tem um cronograma pronto, né, já tem um projeto pronto, já pré-estabelecido para a substituição da luz normal que nós estamos tendo aí na cidade, de sódio, né, se eu não me engano, pela iluminação de LED. E não é aquele LED fraco, é um LED forte que será adquirido pela Prefeitura Municipal. E nós estamos batalhando nesse sentido desde o ano passado, desde o ano de 2021. Trabalhamos o ano passado, o prefeito entendeu a nossa solicitação, a ansiedade da população de Jaú em ter uma cidade mais clara, mais iluminada. E isso nós conseguimos graças ao trabalho de uma administração voltada para a nossa cidade. Inclusive nos próximos condomínios ou loteamentos que serão implementados em Jaú, também será obrigatória a iluminação de LED. Ou seja, é algo mais moderno, traz economia de energia e gera uma sensação maior de segurança para a comunidade, né, vereador? Com certeza, uma sensação de segurança maior, porque nós vamos ter claridade. Só para você ter uma ideia, na rua Quintino Bocaiuva, nós temos uma iluminação de LED na rua Quintino Bocaiuva. As lâmpadas que serão adquiridas de LED para implantação na cidade toda serão mais fortes do que aquela iluminação de LED da rua Quintino Bocaiuva. Então podem aguardar, será uma surpresa muito grata e satisfatória para a nossa população. Bom, presidente, a gente teria muitos outros assuntos aqui ainda para tratar, mas o nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu quero abrir espaço agora para o senhor, para as considerações finais, para a sua mensagem de fim de ano e de início de 2023 à população Jaú antes. Bom, eu só quero destacar, se você me permitir, Angelo, que a gente está sofrendo uma perseguição muito grande aí, por alguma página do Facebook, por uma pessoa que também está perseguindo inadequadamente, injuriosamente, o nosso trabalho na Câmara Municipal. Mas tudo isso que está acontecendo está engrandecendo o meu trabalho. No entanto, são as conquistas que nós estamos tendo em parceria com o Executivo Municipal. Eu agradeço a vocês, Gil, muito obrigado pela perseguição, que Deus abençoe a cada um e que vocês possam crescer assim como eu estou crescendo também. E desejar a todos um Natal super abençoado, que o menino Jesus possa renascer no coração de cada um, trazendo luz, uma luz forte para todos os anos, para todos os dias do ano de 2023. e 2023. Deus abençoe a cada um através do menino Jesus, de Maria Santíssima e de São José. É isso. Esses são os votos do vereador Paulo César Gambarini, presidente da Câmara Municipal, nesse finzinho de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.